O jogo Concorde foi um fracasso tão grande que obrigou a Playstation a tomar medidas drásticas há pouco mais de uma semana do lançamento. Vamos entender por que ignorar as demandas dos clientes tem uma consequência implacável. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Para quem é fã de videogames, como eu, já deve ter ouvido falar de Concorde, jogo exclusivo de Playstation lançado no último dia 23 de agosto que estava dando o que falar na comunidade gamer. A Sony teve de vir a público pedir desculpas e informar a comunidade de que estava encerrando os servidores do game e que todos que compraram o game teriam seus valores devolvidos. Mas afinal, o que houve com o jogo? O que levou um jogo exclusivo da Playstation, reconhecida por produzir jogos de altíssima qualidade, a fracassar de forma brutal com Concorde? A resposta pode ser mais simples do que parece. A gigante Playstation subestimou o poder da economia de mercado e a lei da oferta e demanda. Antes de mais nada, é importante ressaltar que, assim como no cinema, a indústria de videogames é 100% artística, desde o seu conceito inicial, que depende de boas mentes criativas, desenhistas e ilustradores, até os programadores, que construirão a jogabilidade do game e suas mecânicas. Sendo assim, da mesma forma que nem toda arte conecta com todas as pessoas, chegamos à conclusão que cada jogo terá um público diferente e que nem sempre agradará a todos. Concorde teve um desenvolvimento de 8 anos, considerado um tempo de produção muito elevado para os padrões da indústria de games nos dias atuais. E quanto maior o tempo de desenvolvimento, maior a expectativa do público, que espera nada além de excelência do produto final. No entanto, com o anúncio oficial de que Concorde seria um jogo live service, ou seja, um modelo de negócio projetado para manter os jogadores engajados por longos períodos de tempo, foi o marketing negativo que serviu de empurrãozinho para o precipício. É bem verdade que Concorde também esteve envolvido em algumas polêmicas antes do seu lançamento, sendo rotulado como Woke e Game LGBT, devido aos personagens do jogo terem pronomes em suas descrições. Contudo, por mais que isso tenha puxado para baixo o hype do público, os motivos que levaram Concorde ao fundo do poço foram objetivamente outros. Isto ocorreu por dois grandes motivos. Primeiro, esse modelo de negócio, o live service, é hoje muito mal visto pela comunidade. As pessoas o veem como sendo um modelo de ganhar dinheiro infinito, já que o jogo em si é repetitivo e a desenvolvedora precisa despender esforços para manter o jogo atrativo por meio de constantes atualizações ou eventos dentro do game. Segundo, que o próprio gênero do jogo é de um nicho muito específico e já não é tão atrativo para a maioria do público gamer ao redor do globo. Hoje, a tendência de mercado e a demanda da comunidade têm sido muito claros no sentido de quererem mais jogos com experiências tradicionais single player ao invés de multiplayer live service. Um ótimo exemplo é Black Myth Wukong, jogo chinês lançado na mesma semana que Concorde, totalmente single player, e que foi um sucesso estrondoso ao redor do mundo, já tendo vendido aproximadamente 15 milhões de cópias em duas semanas. Como diria o filósofo e economista Adam Smith, o preço de mercado de uma mercadoria específica é regulado pela proporção entre a quantidade que é efetivamente colocada no mercado e a demanda daqueles que estão dispostos a pagar o preço natural da mercadoria. Concorde, por outro lado, se trata de um game multiplayer no estilo hero shooter, onde você escolhe um herói para jogar dentre vários disponíveis e cada um deles vai possuir habilidades e jogabilidades únicas, podendo jogar sozinho ou com seus amigos. Descrevendo desta forma, até parece ser um jogo legal, certo? O problema é que dentro da comunidade gamer, o gênero hero shooter já é considerado batido há muitos anos, e hoje em dia pouco desperta o interesse dos fãs. Para piorar, a grande maioria dos jogos hero shooter no mercado são gratuitos como Overwatch e Paladins, por exemplo. Concorde, por outro lado, cobrava o valor de 40 dólares, algo em torno de 230 reais para se ter acesso ao jogo. Foi a partir daí que os fãs começaram a questionar a Playstation. Por que eu deveria comprar seu jogo se existem vários outros tão bons quanto ele no mercado e de forma totalmente gratuita? Qual o diferencial do seu jogo? Quem é o público-alvo? Qual a garantia de que seu jogo vai perdurar para fazer valer meu tempo e dinheiro? Nenhuma dessas perguntas foram respondidas. Na verdade, diria que foram completamente ignoradas pela Playstation, que mesmo após a massiva crítica ao game, sentou em cima de sua soberba e nada mudou na sua estratégia comercial para o jogo. Até mesmo, alguns desenvolvedores do jogo se manifestaram nas redes sociais, desdenhando das críticas em tom afrontoso e ocultando comentários da comunidade, provocando a ira daqueles que, ao menos em tese, seriam seus clientes e o público-alvo. Então, Concorde foi lançado oficialmente no dia 23 de agosto e foi um fracasso retumbante. O mercado, como sempre, havia dado seu veredito com o bolso. Seu jogo não vale meu dinheiro nem meu tempo. Estima-se que o jogo tenha vendido meras 25 mil unidades, que para efeitos de comparação, Overwatch, outro game do mesmo gênero que hoje está gratuito, vendeu aproximadamente 50 milhões de unidades desde o seu lançamento em 2016, época em que também era pago. Entre a mídia especializada, Concorde também foi um fracasso enorme, colecionando notas baixas e críticas, principalmente pela falta de conteúdo, temática e personagens genéricos, além de gameplay repetitiva. Outra grande reclamação é devido à demora em encontrar partidas. O game vendeu tão pouco que o sistema do jogo encontrava muita dificuldade em montar partidas entre os jogadores, o que poderia acarretar filas de espera intermináveis até que se pudesse entrar em alguma partida e efetivamente jogar. As baixíssimas vendas do Concorde, acumuladas com as notas baixas da mídia especializada, foram mais do que suficientes para enterrar de vez o título. A tragédia chegou ao ponto de não haver sequer um número mínimo de players para manter o jogo funcionando para aqueles poucos que ainda estavam jogando o game. Um jogo que só é possível jogar com outros jogadores, não consegue se sustentar se não houver jogadores e eventualmente morre. O que se conclui sobre o caso é que Concorde foi apenas um produto do qual não havia demanda, mesmo após todas as reclamações dos fãs apontando os erros e defeitos tanto do jogo quanto do modelo comercial. A Playstation não foi capaz de compreender a visão mercadológica sobre o seu produto. A consequência inevitável disso foi um enorme prejuízo financeiro que a Sony tomou. Isso só reforça que numa economia de mercado, quem dá a última palavra não são os empresários, os acionistas ou os engravatados poderosos, mas sim os próprios clientes. Se sua empresa não atende a demanda do mercado, ela não tem razão de existir e eventualmente quebrará. Que fique a lição a Playstation e todas as demais companhias. É impossível obter lucro sem atender a demanda dos seus clientes. O lucro é a consequência de um produto de qualidade e uma demanda de mercado suprida. Concorde então parte dessa para melhor. Mas não antes de nos deixar uma valiosa lição sobre economia. A economia de mercado é implacável. Como diria Ludwig von Mises em seu livro As Seis Lições, abre aspas. Uma ordem dada por um chefe a um contínuo pode ser ouvida por aqueles que estejam na mesma sala. O que não se pode ouvir são as ordens dadas ao chefe por seus clientes. Fecha aspas. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por o Anarco Capo, revisado por Historiador Libertário e narrado por Leafar. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.